Já chegou o amor branco Marilho da safona E a cada terra Um dia que sobe um barco no mar E tu meu amor E os dois de montar-te Vamos ver o sol brilhar Uma vida nos teus raios Também está um cheio de fogo E na praia ficamos sozinhos A olhar o mar e a cada vez Amor no verão Amor no verão Viver no país E quando vier Tu virás para ti Tu virás para ti Viverás para hoje Tu virás embora Ficarás sozinho A tua procura Marilha da praia Já é que eu te quero Amor de verão Amor de verão Inferno vai vir Quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para hoje Tu irás embora Ficarei sozinho À tua procura Na areia da praia Sem ver o que é vir Amor de verão Amor de verão Amor de verão